Galera, é importante entender o seguinte, que todo mundo começou de algum lugar, né? Todo mundo começou sem saber fazer nada, né? Entre aspas, né? Porque costumo dizer que adulto nunca começa do zero, né? Adulto sempre começa de algum lugar. Mas é parte do aprendizado você ter a sua primeira experiência com algo mais complexo. E no Baby Steps, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas assim, não se coloca nessa de, ah, eu ainda não tenho tanta experiência, não tenho tanta experiência. Porque faz parte de adquirir a experiência você ter um primeiro contato com algo um pouco mais complexo, né? Já que o assunto é esse. É igual na academia, né? Você tá lá fazendo supino com 10 de cada lado. Poxa, eu tenho medo de colocar 15 de cada lado porque eu nunca fiz com 15. Tá bom, bota 11 de cada lado, bota 12. Faz lá uma repetição a mais do que você tá acostumado. E aí você vai, aos poucos, adaptando ali o seu músculo pra chegar até maiores pesos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar isso em termos um pouco mais práticos, mais concretos. Pra que quem tá me ouvindo aqui consiga tomar realmente alguma ação em relação a isso, tá? Primeira coisa, antes de te falar o que você precisa fazer, eu preciso falar o que você precisa não fazer, tá? Você precisa se livrar disso. É o seguinte, gente. De novo, estamos falando aqui com desenvolvedores intermediários e avançados, galera que tá querendo lidar com coisa mais complexa. Se você quer lidar com coisa mais complexa, você precisa começar a abandonar soluções caseiras, tá? As soluções caseiras, galera, elas funcionam muito bem em coisas, em problemas caseiros. Vamos dizer assim. Então, assim, você, quando você tá começando, quando o projeto tá começando, quando você tá fazendo MVP, quando você tá fazendo POC, quando você tá realmente ali, no início realmente, não só da carreira, mas do projeto, soluções caseiras vão muito bem, porque você quer testar, você quer aprender, você quer o projeto em si tá numa fase de aprendizado, às vezes a aplicação tá numa fase de aprendizado, então ok. Mas quando a gente quer evoluir a complexidade, não só dos problemas que a gente sabe resolver, mas dos problemas que o nosso projeto vai resolver e das situações que a gente vai querer estar apto a lidar, a gente precisa começar a fugir de soluções caseiras e olhar mais pra design de software, pra design de código, pra pradões de projeto. Porque isso vai dar ferramenta. Lembra que eu falei que uma parte da confiança vem de você ter as ferramentas corretas? Então, você ter as ferramentas corretas vai te ajudar, talvez até falar assim, cara, esse negócio aqui é simples demais pra gente adotar esse padrão aqui, vamos fazer um basicão, fazer um feijão com arroz aqui que tá tudo bem. Esse projeto aqui não vai crescer, a equipe não vai crescer, a complexidade não vai aumentar, enfim, ter maturidade suficiente pra tomar esse tipo de decisão também vai te ajudar e também vai fazer com que você conquiste mais confiança, inclusive das pessoas que trabalham com vocês no projeto. Porque sabe aquele profissional que pra ele tudo é muito complicado, pra ele tudo é muito difícil, mas na verdade ele tá querendo complicar muito as coisas, pra ele poder vender de que ele é a pessoa capaz, a única pessoa capaz de resolver aqueles problemas. Se você é alguém que sabe resolver as coisas de forma muito complexa, mas que também sabe olhar e falar assim, cara, aqui não precisa de complexidade não, aqui tá de boa. Sabe quando você leva o carro no mecânico e você tá com medo, você fala, puxa, cara, meu, vou gastar uma grana aqui, deve ser um negócio super complexo, e aí você não manja, eu pelo menos não manjo nada de carro, aí eu chego lá, meu, o que o mecânico falar eu meio que vou ter que confiar, né? E aí o mecânico fala assim, não, cara, aqui é de boa, pô, você tava achando que ia gastar, sei lá, mil, não, é uma pecinha aqui, é cem reais, né? Pô, você até confia mais na pessoa, porque a pessoa poderia, pela sua falta de conhecimento, te cobrar o máximo e você nunca ia saber a diferença. Mas quando você lida com alguém que mostra, né, que não, isso aqui tá de boa, isso aqui realmente é simples, você confia mais naquela pessoa. Então seja você essa pessoa que saiba distinguir e oferecer soluções mais complexas, ou mais simples, de acordo com o problema que você tá lidando, tá? Então, esse ponto assim de você, né, o jeito errado é você lidar e continuar lidando com soluções caseiras. Aí assim, você fala, tá bom, Helder, então o que eu preciso fazer, né? Já sei o que eu não vou mais fazer, que é ficar focando muito em soluções caseiras, então caseiras, soluções caseiras. Então, o que seria o ideal, né? Pra onde que eu preciso olhar, então? Eu separei três coisas, tá? Pra gente começar aqui de forma bem prática. Primeira coisa, olhe mais, tá? Isso olhando de um ponto de vista de padrões, de design patterns e de engenharia de software de uma forma geral. Porque você, como um desenvolvedor que quer lidar com coisas mais complexas, você precisa ter mais fundamento de engenharia de software e de padrões de projeto, ou design patterns, como chamam aí, tá? Então, assim, do lado do design patterns, tá? Então, ao invés de olhar só pra aqueles basicões, né, que todo mundo fala em todos os eventos, né, a gente, você precisa começar a olhar pra coisas que vão realmente resolver coisas mais complexas. Então, por exemplo, pouca gente, a gente vê falando, se você for até esse encontro, né, mas você vê pouca gente falando, por exemplo, de um CQRS, né, de você realmente lidar com coisas que vão te trazer mais performance a longo prazo no seu projeto. Você, por exemplo, olhar pra um padrão de sagas, né, tá todo mundo querendo fazer microserviço, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre sagas. Então, tanto que é uma palestra que eu fiz em vários eventos e eu sempre pergunto, tá? E eu tô falando isso, não é de achismo, né? Então, toda vez que eu dou palestras sobre sagas, e eu já fiz dezenas de vezes palestras sobre sagas, eu pergunto na audiência, quantos aqui estão usando sagas nos seus projetos? E aí você pega uma sala de 100, 200, já fiz essa palestra com uma sala de quase 500 pessoas, você vê ali meia dúzia de mãos. Nunca teve mais do que cinco mãos levantadas, mesmo na sala de 500 pessoas, tá? Então, assim, a gente quer lidar com coisas mais complexas, mas não quer entender, ou pelo menos não sabe, que existem ferramentas que nos ajudam a lidar com ferramentas mais complexas, com problemas mais complexos, tá? Então, olhe para padrões de projetos. Segunda coisa, princípios mais avançados de solid, tá? Então, assim, vá, não fica só, não, ah, entendi o que é solid, ah, bacana, pô, solid é bonito, vou fazer um quadro aqui no meu escritório, vou escrever solid nele, né? Então, comece a olhar realmente no seu projeto, comece a ver como é que o solid vai te ajudar a desacoplar mais classes do seu projeto, lógicas de negócios, né? Isolar mais configurações e coisas do tipo. Comece a ver como é que você consegue aplicar o solid para você conseguir realmente melhorar a manutenção e a testabilidade do seu projeto, tá? Esse é um segundo item. E um terceiro item, assim, comece a olhar também para técnicas de refatoração, tá, galera? Então, principalmente, o dry e o keys, né? O dry é o don't repeat yourself, e o keys é o keep it simple, stupid, né? Então, assim, comece a olhar como é que você faz para reduzir a complexidade. Olha só, eu estou falando de lidar com problemas mais complexos e resolver coisas mais complexas. E eu estou falando de simplificar? Sim, galera. Muitas vezes, para você resolver algo muito complexo, você precisa simplificar a solução daquilo. Tem uma frase que eu gosto bastante, se não me engano, é do Mark Twain, que ele diz o seguinte, olha, me perdoe por ter escrito uma carta tão grande, é porque eu não tinha tempo de escrever uma mais curta. Por quê? Para você, muitas vezes, a concisão, você ser mais conciso, você ser mais... você escrever menos, no caso da carta, requer muito mais tempo, muito mais... você pensar muito mais sobre aquilo, você escolher muito melhor as palavras. E no desenvolvimento de software também é assim. Muitas vezes, para você lidar com algo mais complexo, você precisa simplificar aquilo. Será que você não está dando muita volta para resolver aquele problema? Por isso que ele está complexo? Será que você não está... Por exemplo, que eu já vi casos assim, numa ânsia de, sei lá, fazer determinada solução, eu estou fazendo 200 chamadas do banco, que podia ser muito menos do que isso. Então, assim, olhe também oportunidades de simplificação no seu projeto. Então, de forma geral, esses três pontos vão te dar um norte muito melhor na solução de problemas mais complexos. E aí, realmente, colocando isso em prática, eu coloquei duas coisas que você pode fazer, de repente, hoje. É, Alder, legal, entendi. Putz, bacana, estou tomando nota. Inclusive, sugiro que tome notas, porque isso vai colocar esses assuntos numa área de maior importância no seu cérebro e aí ele vai te ajudar a tomar ação em relação a isso. Mas eu coloquei duas coisas aqui, bem práticas mesmo, que você pode fazer hoje no seu projeto. Você pode pegar um módulo do seu projeto, e aplicar, de fato, um clean architecture nele. De repente, esse módulo está complexo, está difícil de manter, e você pode falar, poxa, vamos refatorar. Não precisa fazer sozinho. Chama o time, envolve a galera. Eu gravei um outro vídeo aqui sobre tech lead. Então, se você, de repente, está almejando esse caminho de tech lead, seja esse cara que puxa a inovação, que puxa a melhoria, que lidera esse negócio. Então, reúne ali e fala, galera, vamos refatorar esse negócio aqui? Então, vamos começar a separar aqui as responsabilidades de cada parte do projeto, as camadas, as regras, as configurações. Então, por exemplo, você identificar áreas de regras de negócio que você consiga isolar para que outras camadas não tenham acesso direto. Clean architecture, galera. Então, o que isso vai demandar de você? De, sei lá, comprar o livro do Clean Architecture, de, sei lá, chamar o Uncle Bob para fazer uma mentoria com o seu time e explicar ao Clean Architecture o que ele quis dizer quando ele escreveu o livro. Pode ser também. Inclusive, já vi empresas que fez isso. Então, isso é um jeito, uma sugestão de algo que você pode botar em prática hoje para começar realmente a caminhar essa jornada de coisas mais complexas no seu projeto. Isso é uma coisa. Outra sugestão que você pode fazer é do, pô, eu não sou muito do Clean Architecture, ou o meu problema é que não é tanto de arquitetura, é mais de código. Você pode fazer a mesma coisa fazendo uma refatoração usando o Solid. Eu já falei de Solid aqui hoje. Então, você também pegar um módulo da sua aplicação que esteja mais difícil de dar manutenção ou de fazer extensões dele, né? Então, olha para esse módulo, para essa parte da sua aplicação usando os princípios de Solid, né? Então, assim, tem muito acoplamento, né? Você está violando ali o princípio de segregação, né? Da interface. Então, assim, começa a refatorar isso para que você comece a melhorar a modularidade ali realmente da sua aplicação, do seu serviço, do seu, enfim, daquilo que você estiver utilizando. Inclusive, gente, tem um livro super massa brasileiro aqui, o Desbravando Solid, que é do grande Alexandre Aquiles, inclusive, essa, essa minha aqui, ó, está com dedicação, essa minha cópia está com dedicatória aqui, do grande Alexandre Aquiles. Tá? Então, assim, ah, pô, os livros estão tudo em inglês. Pô, baita livro em português, escrito por um cara que manja demais o assunto. Então, assim, a gente, realmente aplicar o que está no livro, aplicar os princípios de Solid na refatoração de um módulo do seu projeto, isso vai te ajudar a começar, é o que eu sempre defendo aqui, você implementar, é você colocar em prática, é você colocar a mão no código, é você abrir a IDE, é você tomar erro na cara, porque isso vai fazer você interiorizar esses conceitos para você e vai te ajudar, realmente, a aplicar isso no seu projeto. e vai te ajudar Obrigado.